Esse gordinho é tentado Ué, já? Já emborcou? Ó, ó, ó Caiu Caiu, mano, caiu Ué, DJ Cadê? Nossa senhora Você é o último da fila É, vamos nós Salve, salve, salve Salve, salve, rapaziada Iac Carluxa aqui pra segunda parte aqui do videozão da trilha Deu ruim na 418 Vixe Maria Tão trazendo a segunda parte aqui, mano Quem tá nos acompanhando aí Que é inscrito aí no canal E quem não for também Que tá acompanhando o video aí Deu ruim pro goleto Deu ruim pro goleto Aí que pegou no primeiro video aí com o mano aí, ó Cê tá doido Só desacerto Queimou a perna todinha Aí também tá machucado Cê, vai o outro, vai o outro Vai, não passa ainda Vai Vai, carinho Pode ir Vai, faz a fila e vai um anjo cada vez Caramba, mano E aí cê rapaziada Aqui é a segunda parte do videozão Da trilhona pesada de motinha, tá ligado Pneu liso Vários papotes Graças a Deus Só eu que não caí até agora Eu e outros Mais outro, mano, ali E quem tá com E quem tá nos acompanhando aí E não for inscrito, mano Já vai logo aí correr Aperta o dedão aí Me inscrever Caramba E já vai deixando o like no video também Pra fortalecer E ficar por dentro de tudo, rapaziada E ativando o sininho também, mano Cê tá ligado, né Só fortalece o O canalzão Quando você deixa o like aí Olha Mano, tem muito tempo que eu passei aqui, viu, véi Pra falar a verdade pra vocês Da última vez que eu passei aqui Vai aparecer até umas travinhas ali Com gol Alguém vem jogar a bola Será? Na distância dessa? Da última vez que eu vim aqui Nem sereão tinha, mano Era O rio tinha Era cheio Tava Era mais cheio um pouco, tá ligado O Rio Anjo tá muito vazio, véi Tá só areia mesmo Muito tempo mesmo que eu vim aqui Quando era moleque Meu camelim Primeira vez que eu vim foi de pé, mano Vim mais os caras de pé Uma loucura Da segunda vez, rapaziada A gente andou isso aqui tudo Na hora que chegou Quase lá no final da trilha, mano Vai Não dá pra passar, não? Quando chegou Quase lá no final da trilha, mano Eu tava de dois ainda na bicicleta Pra você ver que loucura que nós fazíamos Dava de dois O pneu da bicicleta furou, véi Aí vocês imaginam O que que nós tivemos que voltar de pé Ó É, mais um desafio pra nós aqui agora Caramba Parece que não era desse jeitão, véi Que medo Caiu naquela valeta ali É tchau e benção Bora, gordinho Bora, gordinho Bora, gordinho Eu não tô com nada aqui Pra colocar a câmera dentro Capaceto, nada Microfone Bora, DJ Se chover aqui Nós tamo fodido, pô Meu Deus, Deus abençoa Que não chova, não, véi Se chover Nós tamo fodido Vai morrer a câmera Pochete Dinheiro Documento Cê é louco Derrapou sem querer Derrapou sem querer, pô Tá, tem lama no galego lá atrás Tem que ficar atrás com lama Ah, vai Bora, bora Bora que tá quase Já vem chuva, ó Meu Deus Ô, meu pai Não deixa chover, não Se chover, a boca vai ficar escura Ei Olha Agora a trilha Agora ficou mais de boa Dá uns derrapadinho Mas dá pra ir embora Fique só no controle da direção Pra não derrapar Olha 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 DJ Você tá ligado que tá Tá ligado que tá aparecendo as onças aqui pra esse lado Aqui né Topar com nós aqui Nós tá enrolado Como é que é Agora que eu fui lembrar mano Tá aparecendo as onças aqui pra esse meio Pra essa quebrada aqui Tá ligado Decidiu o fazendeiro aqui Dessa fazenda aqui E postou um vídeo De uma onça que pegou uma vaca dele mano Quase arrancou a cabeça da vaca fora rapaziada Isso é louco Bambu tá gemendo Tchau Pros perreca Ô gordinho Deixa eu jogar a moeda de um real aí gordinho Ô gordinho Pera aí Quer ver Quer ver Quase que eu fui Quase que eu fui pro saco agora Tem que eu enfio uns pedacinhos Dá pra acelerar mais hein mano E lá pra trás Lá tava tendo que vir pianinho Devagarzinho Tá ligado Isso é louco Aqui agora tá mais Tá uma lama Mas tá uma terra mais firme Mais de boa Rapaziada E se vocês gostam desses vídeos assim mano De trilha Vai aí Deixa nos comentários aí Vai lá e comenta lá É Traz mais vídeos de trilha Eu vou tá trazendo mais vídeos assim pra vocês Já é Fazendo essas aventuras assim mano Eu tô ligado Eu sei que vocês gostam No último vídeo que eu fiz lá da Pedra da Baleia Que nós fizemos uma trilha pesada também Tá ligado Vocês deixaram Eu vi um monte de gente aí Que deixou no comentário aí É Falando Traz mais vídeos de trilha Traz mais vídeos de trilha Então tá aí pra vocês que pediram aí mano Codinho E fica por olho de tomar lama Olha Olha Deixa eu esperar assim que escorrega Ah mentira E deixar um salvo aqui também pra galera mano De Telflautone aí Que tá assistindo os videozão aqui Em peso Tá ligado A galera aí também de Itaipé Minas Gerais É Vixe Tem gente de tudo que eu tô alugado no Brasil mano Assistindo Ligado ali no canalzão Tá ligado Tem gente de Rondônia Da Bahia Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Goiás Isso é louco mano É gente demais Tá ligado Graças a Deus Ah não Eu descontava Eu descontava Aí é descovação Eu descontava Eu descontava Peguei ele gordinho Peguei ele gordinho Não É descontar em mim não É descontar nele Peguei ele gordinho Peguei ele gordinho Esse cara vai arrumar Olha que esse cara vai arrumar Ó Iiii Cabaceou Graças a Deus mano O canalzão chegando aí aos 100 mil inscritos Nunca imaginaria mano A meta desse ano meu era chegar pelo menos aos 20 mil inscritos Tá ligado Eu achava que pra chegar nos 10 era impossível rapaziada Hoje tá aí mano Chegando aos 100 mil inscritos Tem hora que Bora 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 tacar lá mano E tem hora que eu pego assim Abre meu Canal aqui do Youtube E olha 90 e poucos mil inscritos 98 97 Isso é louco Tipo eu Fecho e abro de novo Falo Não vou olhar aqui de novo Pra ver se é verdade Aonde É aqui pô Pra ver se é verdade rapaziada E É um sonho mano É um sonho Gordinho atentado É um sonho que tá tornando realidade rapaziada Graças a vocês mano Muito obrigado Muito obrigado de coração mesmo E Muito obrigado também Agora descer primeiramente a Deus né mano Sem ele a gente não chega a lugar nenhum Eu sei disso Sempre agradecendo a Deus por tudo que ele tá fazendo por mim mano E é isso aí rapaziada Vamos preparar um videozão aí do 100k aí Que tá chegando hein mano Tá chegando Se Deus quiser Toma vergonha gordinho parando de matar burro Quase que eu ia era caindo dentro Vai Bora mano Ó E talvez mano Também esqueci de falar com vocês aqui Talvez o dia que eu postei esse vídeo Eu já tenha chegado aos 100 mil inscritos Tá ligado Como eu gravo o vídeo Final de semana Pra postar na semana Vai pra lá Vai pra lá Isso cara é bagunceio demais E é isso aí mano Como eu posto Como eu filmo no final de semana Pra postar no meio da semana Talvez o dia que eu tenha postado o vídeo E já tenha batido os 100 mil inscritos Mas mesmo assim Isso é louco Agradecer demais Satisfação Satisfação total mesmo Eu acho que já tá chegando perto aqui do destino Onde que a gente vai chegar No asfalto Ó Tá perto mesmo Já passou um carro ali no asfalto Agora é só estrada né Acabou a trilha Oi Vai, 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 vai Eu rai, rai, rai Tá muito longe Vai, vai Ô gordinho Você trabalha indo pra Suzano De eucalipo Tá carregado de eucalipo aí atrás Eu levei Foi Gaia Se-a acostumado a leve atâta Gaia Chiar até Quando passa no mata Seta 2 Estamos chegando ao nosso destino BR418 Opa Opa Estamos chegando aonde na BR O que? 418 Aonde? A BR que deu ruim pro goleta A BR que deu ruim pro goleta Vai cair no mata-burre não Gente Chegamos Você é doido Tá doido Você funda na frente do caminhão desse e vira papelo Olha a situação das motocas Você tá doido Bora Bora pegar um racha Que vem que a gente chega primeiro na rua Bora Valeu, valeu, valeu Pra finalizar o videozão Tá pelo modelo Quero ver pegar a 160 hein O cara é ver hein Quem vai pegar a 160 Já tomou a distância Tchau Aqui não É um lugar meio embaçado Pra subir É um lugar meio embaçado Pra dar velocidade Pra subir Tá ligado Eu tava percebendo o que tinha Mas é subida Já tá dentro de 112 Normal da Avela É dar 130 123 Tá ligado Tá reta Aí não vai pegar não Tá bem na cola 120 120 E Caralho Caralho Será que eu vou tomar falta Essa 160 Será Não vai não Não vai não Não vai não Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Que eu vou de peito aberto Não vai lá 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 É bem chuva mano Vai Pode bem Tem problema Perder não Mas eu em Bolera Fiquei com medo Tá ligado Esse cara é louco demais Aí E a doora Que voltou pra cortar o carro Voltou pra ultrapassar Com o carro de frente Isso é louco Eu tenho maior medo Tipo Alta velocidade Não é comigo Tá ligado Olha Tô sem os retrovisores Aqui Tomara que não tem nada Na frente não Alta velocidade Não é muito comigo Não Tá ligado O negócio mesmo é grau Grau é comigo mesmo Andando toque Cabo Agora esse negócio De enrolar o cabo Acelerar Alta velocidade Não é comigo Não Amigão Vixe Maleta Aqui Só na mão Sem os retrovisores E é isso aí mano Esperar os mano Aqui pra nós Esperar os mano Aqui pra nós Encerrar o videozão Né rapaziada Erick é doido demais Erick é doido demais Ele botou pra cortar Que agora o carro vindo do lado Você não viu não? Não Sai vendo o vídeo depois Ó o gordinho nem O gordinho sumiu pra atraso É vem lá atrás O gordinho ficou pra atraso Ah foi eu que ficou? É isso aí rapaziada Eu vou encerrar o videozão por aqui Mano se vocês gostaram Deixa o like aí Já falei aí Vai nos comentários E deixa o comentário aí Tá ligado Se gostou do vídeo Pra mim trazer mais vídeos assim Pra vocês rapaziada Já tá começando Que engaqueia Começa a chover rapaziada Não posso deixar minha câmera Morar né velho Eu só tenho ela Pra gravar os videozão Se morar da BO já era É isso aí mano Deixa o like no vídeo aí Se gostou Inscreve no canal Se não for inscrito E já vai ativando o sininho Pra não perder nada rapaziada Nada 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 mesmo Tamo junto família Fica com Deus aí É nóis Ó o gordinho aí Ficou pra atraso Tomou uma quedinha lá É isso aí Normal Acontece Até o próximo vídeo Quem é? Te amo amor O que mano Deu um sal pro amor Da vida dele É nóis O amor da vida dele Tá assistindo aí Tamo junto Tá pingando grosso já mano Encerrar a cor aqui Fica com Deus aí rapaziada Tamo junto É nóis E fui Descarregou aí ó Você é louco Chuva caiu Ainda bem caiu Na hora que nós chegou aqui Se essa chuva cair Na hora que nós estivesse lá A perninha Você é louco Se cai essa chuva lá Nós tava enrolado Graças a Deus Caiu na hora certa Na hora que nós chegou Choveu Você tá doido É que chegou esta feira Hoje o jet vai ser a noite inteira Sua pião casa tá de bobeira Chama no grau Elas fica maluca Mas sentando na garupa A mozão se segura Aperta minha cintura Que é só corte no meio da rua E o combinado É aceleração